Acho que eu vou tomar um banho. Chega a doer as vistas, se isso aí. RZ não tava dando uma bala. Não recolhe tempo de jogar até as escolas. Por quê? Sei lá. Tá, tudo? Vou vir até pro outro lado. Pode dar uma bala mesmo. Eu vou lhe tomar um joalho daqui a... daqui 15 minutos eu volto. Não, 7 e meio eu volto. Ricardinho! Bora regar um diário daqui 3 semanas? Daqui 3 semanas, o que, sábado e domingo? Não sei. Sábado e domingo dá, velho. O cara mandou aqui, ó. É 11 horas da noite, vai ser? Não. Foi dia de semana, tá? É de graça o campeonato. Premiação 100 reais. Dia de semana, tá? Vai ser um ato pra ganhar uma bala. Treto fora. Máximo 2 de A. Máximo 2, abulados. Foi minha ação em 100 reais. Primeiro, segundo, setenta. Terceiro, trinta. para escrever basta todos os integrantes da line seguindo essa página no Instagram o que é Junior eu tava com refalar e esqueci o que ia falar e ficou por isso mesmo eu vou limpar eu já tive o papel do box aquela raspada no o 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